O que é o Uber? Porque vocês também ouviram a população, os motoristas de Uber para chegar nessa minuta? Como que foi isso? Sim, a gente fez inclusive aqui na Câmara Municipal duas audiências. Elas foram promovidas pelo vereador Diego naquela ocasião. Tivemos a participação dos motoristas, poucos usuários infelizmente naquela ocasião. Não tivemos a participação da população, dos usuários em si, mas sim dos motoristas e também da classe de taxistas. Então a gente teve essa discussão preliminar. Como eu falei, fizemos uma minuta de decreto inicialmente, entendendo que o decreto bastaria para fazer essa regulamentação, mas aí após uma análise da Procuradoria Jurídica, tivemos que transformar esse decreto em lei. Então com a lei sendo aprovada, logicamente teremos que fazer as discussões novamente, porque agora já temos uma minuta pronta. Com a aprovação da lei teremos que fazer provavelmente um decreto para poder regulamentar alguns pontos. E aí sim as questões relacionadas ao chamamento público para poder fazer o cadenciamento das empresas e também dos motoristas. Você consegue mensurar os apontamentos que os motoristas, que foram a maioria na audiência, como você citou, fizeram e que entraram? E aí foram atendidos nessa minuta? A minuta na época não foi discutida. A gente fez uma audiência prévia para poder iniciar as discussões do que o serviço já estava em operação e a secretaria vinha fiscalizando. E com o liminar eles continuaram operando. Aí a gente foi proibido de fazer as fiscalizações através de liminar judicial. Então naquela ocasião fizemos uma introdução do assunto, pegamos algumas solicitações e o consenso era geral. De que tem a necessidade de se fazer uma regulamentação. Isso é uma voz comum tanto da classe taxista como da classe dos motoristas de aplicativos para que a gente possa ter as regras. E dentro dessas regras conseguir fiscalizar e garantir uma prestação de um bom serviço. O próprio site do Uber tem ali listado o que eles acham que as regulações modernas têm e o que as regulações modernas não têm. A de Taubaté, pelo que a gente pode ver no projeto, está um pouco de cada lado. Mas tem algumas coisas que a gente fica estranhando. Por exemplo, precisar ter uma sede ou uma filial física com atendimento presente o tempo todo, se alguém quiser reclamar, ir lá. Por que? Isso não vai diminuir a possibilidade do aplicativo não só Uber, mas 99 e Cabify de vir para cá? Essa foi uma exigência para que a gente pudesse ter a garantia de um representante legal aqui no município. Para poder responder as questões mais relevantes. Então essa foi um dos apontamentos que a gente incluiu. Para poder também conseguir arrecadar os impostos que são devidos à instalação dessa atividade no município. Então por isso essa é a exigência de uma filial da empresa aqui no município. No caso de São José, acho que é de São José se não me engano, 1% do valor de cada corrida vai para o cofre da prefeitura. Aqui também vai ser assim? Vai ser mais uma medida para ajudar os cofres públicos? Vai ter que seguir o código tributário, 5% de ISS. Tem a taxa também de instalação, a taxa de instalação da empresa. O ISS que será cobrado tanto da operadora quanto dos motoristas. E também uma taxa de utilização do espaço público. Porque a gente vai ter aí os impactos relacionados ao aumento de veículos nas vias. Impactos ambientais, impactos relacionados ao trânsito, a utilização desse espaço público. Então isso já é também uma normativa utilizada em outros municípios. Uma coisa que a gente absorveu aqui para a nossa regulamentação. Mas, por exemplo, isso não vai contra a proposta, porque, dando o exemplo dos operadores de cartão de crédito, que não tem tanto atendimento físico, não tem uma agência física, isso diminui o custo. É o que eles falam que torna todo o processo mais barato. E as pessoas que mais querem a facilidade de resolver em casa. Mas isso não vai contra a própria proposta dele, assim, correndo o risco de transformar o diferencial num comum que a gente já tem aí? Então, existe o código tributário, né? A gente precisa cobrar os impostos dessas empresas. Não é admissível que uma empresa faça um serviço na cidade e não recolha os impostos devidos. É que vai contra o código tributário do município. Então, por isso, essas exigências de que realmente a empresa tem que estar fisicamente, através de uma filial na cidade, recolher todos os impostos, para que a gente possa ter esse recolhimento devido ao município e mitigar esses impactos que teremos aí, com o aumento do número de veículos, aumento de viagens, através de transporte individual, indo contra a política de mobilidade urbana, que é exatamente incentivar o transporte público. Então, por isso, essas medidas aí também, para poder restringir um pouco a quantidade de motoristas, para que a gente não possa ter esse desequilíbrio e esses impactos relacionados a diversas questões ambientais, de trânsito, urbanas, de poluição. Então, toda essa exigência, justamente, para a gente poder conseguir um serviço de qualidade aqui na cidade. Mas para incentivar o serviço de transporte público, não seria melhor investir no transporte público, em vez de tentar diminuir o outro que está chegando? A gente teve bastante investimento no transporte público. A gente tem as reclamações, mas os investimentos são visíveis. Nós estamos com 100% da frota acessível. A frota foi totalmente trocada no ano passado e isso fez uma redução da idade média dos veículos para três anos e meio, quando que o exigido é seis. A gente tem câmeras de segurança em todos os ônibus. A gente tem o sistema de biometria facial que está sendo implantado, para poder garantir que não haverá fraudes nos sistemas e também de gratuidades. E também agilizar a questão dos embarques. Então, os investimentos no transporte têm acontecido. Realmente, existem alguns problemas operacionais que a gente está tratando devido à integração do transporte complementar. A gente está passando por uma fase de transição com a regularização e a regularização do sistema de transporte complementar que vinha sendo operado na cidade de forma irregular. Não existia um regramento claro e com regras definidas. Então, foi feita uma licitação. Então, a gente está passando por um momento de transição, realmente. A gente tem alguns problemas operacionais, mas os investimentos no sistema de transporte foram feitos. Secretário, aqui no grupo de infrações, grupo 4, infrações de natureza grave no projeto de lei. Por apresentar falhas e deficiência na prestação de serviços que possam afetar a segurança dos usuários, sendo essa penalidade equivalente a 3, o FMT. Aí tem um quadro aqui, desrespeitar a capacidade original de lotação do veículo. Medida administrativa, retenção da regularização. Minha pergunta é o seguinte. No caso dos ônibus, que muitos estão superlotados e tem uma norma que fala quantos ônibus tiveram... Nunca houve a retenção de regularização da empresa? Por que que no caso deles... É lógico que já tem o Código Nacional de Trânsito e estabelece que se não tiver um número suficiente de cinto de segurança, não pode. Mas a questão não é que aqui reter a regularização aqui. Mas por que que nos outros casos, quando o ônibus é superlotado, não se aplica isso? Dois pesos, duas medidas. É. Não, aplica sim. A gente tem multas relacionadas ao transporte convencional para superlotação. A gente tem um índice de lotação que são normatizados, né? Existe aí um percentual de até 80% do veículo que pode ser... Ele pode transitar com até 80% da sua capacidade, é um índice de qualidade que a gente define. Agora, a gente não pode admitir que um Uber faça aí o transporte de 7 pessoas no veículo de 5 pessoas. É, porque é proibido até pelo Código Nacional, né? Então, por isso esse enquadramento, para a gente poder garantir aí que não vai ser feita nenhuma lotação e vamos andar com veículos com mais número de pessoas do que é permitido pelo Código Nacional. Mas é que a questão é que está corretíssimo o carro não poder... É. Mas por que o ônibus tem gente que pode sair pela janela? A gente pede todas as reclamações de ônibus, a gente pede que sejam registradas através do 5-6 para que a gente possa apurar. Senão fica muito vaga essa reclamação. Ah, os ônibus estão cheios, mas qual é a linha? Qual foi o horário? Mas mesmo indo no horário de pico. Assim, a gente vê na rua o ônibus passando, com gente saindo pela janela, ainda tem que formalizar uma reclamação? A fiscalização não pode... Não, mas a lotação nos horários de pico, como eu te falei, até 80% do ônibus é permitido. Os passageiros têm que andar em pé, porque é um índice de qualidade, um parâmetro definido de normas, né? É impossível que você tenha todo o tempo o ônibus só com passageiros sentados. Isso inviabiliza o sistema de transporte. Então, a gente não tem problema com ônibus andando com passageiro pendurado na porta. Você não vê ônibus com passageiro pendurado na janela. Isso não existe em Tabaté. Você pode ter ônibus com lotação, com ônibus cheio. Isso acontece realmente no horário de pico, porque a demanda é grande. E a gente está redimensionando, reestruturando para poder dar esse maior conforto. Mas o que fica inviável é autorizar um veículo Uber, um veículo de transporte privado, andar com 7 ou 8 passageiros dentro. A comparação acho que está um pouco distorcida nesse sentido. Não, não. Aqui o caso é regular... Você caça a regularização, que é muito mais grave. O cara não vai poder mais... O motorista não pode mais trabalhar como Uber. Entendeu? Além, eu acho que, da multa de 3 UFMT, não é isso? Está aqui, ó. Penalidade equivalente a 3 UFMT, a medida administrativa e a retenção da regularização. É porque aí nós estamos falando de 140 autorizatários que terão a permissão para operar o sistema. E não dá para comparar com uma empresa, que é uma empresa concessionária, né? Então, não tem como caçar o motorista da empresa com a concessionária. A gente tem que aplicar sanções diferentes, multas diferenciadas. Quer dizer, esses são sistemas totalmente diferentes. Não dá para ficar comparando aí a penalidade de um sistema, que é o transporte individual, com outro sistema, que é o transporte público. São veículos totalmente diferentes, outras dinâmicas. Um possui ordem de serviço, itinerários recumpridos. O outro vai estar circulando livremente pela cidade. Então, não dá para a gente ficar confrontando aí esses dois sistemas, porque são totalmente diferentes. Secretário, só para a minha última pergunta. Tem um texto, uma crítica, que foi publicada no JUS Brasil, aquele site jurídico, que fala que a ideia de que o Uber precisa ser regulamentado, no fundo, além do aspecto protecionista invocado pelos taxistas, que estão defendendo os próprios interesses, é só mais uma expressão dessa cultura. É a ideia de que o cidadão é incapaz de decidir o que é bom para si próprio e de que precisa que o Estado lhe diga qual serviço é bom para ele. Como o senhor comenta esse tipo de crítica? Com tantas regulamentações desse projeto, que é longo, são 23 páginas, parece um pouco que está querendo falar para o cidadão, não. Você tem que escolher outras opções, porque essa aqui a gente já está cuidando do nosso jeito. Isso está na lei federal, né? A lei federal autorizou os municípios a fazer a regulamentação do sistema. Então, nós não estamos fazendo nada que é contra a lei, né? A lei federal criou o sistema de transporte privado, que até então não existia, a partir de 2017, e deu essa autonomia para os municípios para regulamentar e poder controlar o sistema. Então, toda essa regulamentação é para garantir o bem do passageiro, que ele vai fazer o seu transporte de forma segura e não de coibir os serviços, de forma nenhuma. A gente apoia a regulamentação, a gente só quer saber o porquê tantas regulamentações. Mas como a gente conversou, o projeto ainda vai ser discutido, né? Exatamente, é um projeto de lei, ainda vai para discussão e a gente deve ter algumas alterações aí, com certeza. Inclusive, aqui, a própria Câmara aprovou um requerimento que vai ter uma audiência pública para tratar disso também, né? Mas, enfim, Guilherme, nosso tempo acabou. Agradeço a sua presença mais uma vez aqui no Conexão Popular. Para a gente encerrar, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais sobre esse projeto, principalmente para acalmar, né? Para deixar tanto os usuários quanto os motoristas do aplicativo mais calmos em relação a esse projeto que foi proposto pela Prefeitura. Esse foi um projeto que a gente tem trabalhando desde 2017 nele. É um projeto complicado, complexo. A gente não vê isso como um assunto simples de ser tratado. Fizemos isso com duas audiências prévias, juntamente com os taxistas e também os motoristas do sistema. Infelizmente, naquela ocasião, não tivemos a participação da população e de nenhum representante das empresas de aplicativos, somente os motoristas mesmo. A gente procurou, em outras legislações de outros municípios, alguns argumentos para poder estar utilizando aqui em Itabaté, ajustando a nossa realidade e preocupados também com esse possível desequilíbrio que possa acontecer com os demais sistemas. Nós temos hoje na cidade um sistema de convencional, transporte público convencional, que vem apresentando uma forte queda de demanda. O transporte complementar, também precisamos ajustá-lo a esse sistema convencional, juntamente com o convencional. temos o sistema de mototáxi e também o sistema de Uber, desde 2017. A gente estima hoje que são mais de 300 motoristas na cidade. Então, assim, a gente entende que está saturado. A gente está verificando essa quantidade de motoristas. Então, estamos propondo esse projeto de lei, em cima de tudo que foi estudado anteriormente, analisado juntamente com toda a equipe técnica da Secretaria e também com o setor jurídico. E agora chegamos nesse momento de colocar isso em discussão aqui na Câmara de Vereadores e, provavelmente, audiências públicas que a gente possa, eventualmente, fazer alguns ajustes aí. Leandro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A Conexão Popular fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra no próximo programa. Tchau!